Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Quero acolher você, eu, Padre Delton e toda a comunidade de Coração Fiel. Queremos orar por você por meio do programa Palavra do Coração. Queremos hoje implorar de Deus uma bênção muito especial, muito particular para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Especialmente a dificuldade da frieza da fé. Sobre isso, queremos partilhar no programa de hoje. Quando temos dificuldade, quando passamos por sofrimentos, o mais importante é não desanimar da oração. A oração não é útil apenas para a nossa salvação. Não é só útil, é também necessária. Deus, que nos criou sem nós, não quer nos salvar sem nós. E para isso Ele impõe o preceito da oração. A própria palavra diz, importa orar sempre, orai sem cessar, é a ordem de Jesus. E por que Jesus dá essa ordem para nós? Orai e vigiai, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Jesus recomenda isso porque nós, seres humanos, somos impotentes para fazer o que quer que seja sem o auxílio divino. Uma boa obra qualquer, mesmo que a gente tenha concebido por um pensamento bom, não poderá chegar ao seu cumprimento sem a oração, porque pode estar contaminada, inclusive, pelas influências de Satanás. Ele, como diz São Pedro, primeiro Papa, está ao nosso redor, como leão a rugir, procurando a quem devorar. Nós conseguimos enxergar nessa situação que Deus, apesar de conhecer nosso coração, de saber das nossas necessidades, Deus quer que nós peçamos a Ele ajuda. Ele quer ser, no bom sentido, incomodado. Ele permite que nós o incomodemos por meio da nossa oração. Ele quer derramar sobre mim, sobre você, as suas graças, especialmente para que sejamos perseverantes. E a perseverança, por exemplo, é uma graça que Deus não dá a quem não reza. Há graças que Deus concede sem a gente pedir a vida, o tempo, família, amigos. Ninguém pediu e Deus deu. Mas há outras graças que só podem ser recebidas mediante a oração. Ele, nosso Deus, está disposto a dar a cada um de nós seu auxílio, para que não sejamos vencidos, para que este auxílio, invocado na hora da aflição, na hora da tentação, nos garanta a vitória no nome dEle. Então, oremos. Oremos com confiança. Jesus Cristo, que está sentado agora num trono de graças, está à minha espera, à sua espera. Neste momento, Ele se assenta como Deus misericordioso. Mas, no juízo final, Ele se apresentará a nós como Deus do juízo, como justo juiz. Cabe a cada um de nós agora implorar ajuda, a misericórdia. Meu Deus, ajudai-me. Meu Deus, meu Jesus, misericórdia. Doce coração de Maria, cede a minha salvação. São essas ejaculatórias tão lindas, que fazem parte da nossa história e da nossa trajetória de luta na presença do Senhor. Por isso, eu te convido no dia de hoje, reze por você, reze pelos pecadores, reze pelos padres, pela comunidade de coração fiel, reze, louve muito a Deus, aproveite esse dia para falar com Ele. Ele está do seu lado, aí onde você está. Ele é aquela presença silenciosa e constante, presença fiel e sutil. Oremos. Meu Deus, eis o que antes de tudo eu vos peço pelos méritos de Jesus Cristo. Fazei que em toda a minha vida, especialmente no tempo das tentações, me recomende a vós e implore o vosso auxílio por amor de Jesus e de Maria. Virgem Santíssima, obtende-me esta graça, da qual depende a minha salvação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. E que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Palavra do Coração Amém. Palavra do Coração